Bom dia, São Paulo! Olha que vista bonita aqui do hotel. Que perfeição, que lindo. Nossa, ontem essas avenidas aqui, ó. Elas estavam entupetadas de carro. E agora já tá mais leve, já tá um fluxo menor já, né? Sabadão, tudo mais tranquilo, pelo visto, né? Vamos ver, gente, pra sair de São Paulo aqui, quanto tempo vai levar. Mas, tá tudo bem, tudo ótimo, né? Eu acabei de acordar, acabamos de acordar, dormi um pouco até. Olha o que eu ganhei de presente da Ana. Ó, rapaz do céu, hein? Ela sabia que eu gosto de perfume, mas ela foi longe, hein? Fala pra mim. E olha isso daqui, ó. Pai do céu. Olha, vocês não têm noção do cheiro que é isso, cara. Passei aqui, assim, ó. Nossa Senhora! Que delícia. Delícia. Muito bom. Bom, eu vou tomar café da manhã. A Ana vai descer lá pra eu tomar um cafezinho da manhã. E aí, Aninha? Bom dia! Bom dia. Logo, logo vocês vão conhecer a Aninha, viu? Logo, logo ela vai aparecer por aqui. Tá? Vamos lá tomar um cafezinho da manhã e pegar a pista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.